O Rafa falou que ia fazer um café da manhã especial hoje pra gente Acabei de vir na cozinha, ele não tá nem em casa Acho que ele saiu no mercado pra comprar uma coisa que eu tô olhando aqui Do café da manhã especial e tá faltando Olha isso, cachorro quente Mas pelo jeito ele esqueceu a batata palha E foi lá comprar, porque ele não tá aqui em casa Acabei de vir aqui pra cozinha, que eu tava no quarto fazendo uns exercícios Agora que ele chegar do mercado eu vou dar um susto nele Eu tive um café da manhã que eu entrei Nem graça Falei, olha o café da manhã especial Falei, cadê ele? Eu comprei a batata palha Oi você, tudo bem? Iniciando mais um vídeo de rotina Já começamos comendo muito Acabei de comer os dois hot dogs O buchinho tá cheio O Rafa tá indo pro quinto dele Dois e meio Então vamos iniciar esse vídeo Vou mostrar um pouquinho do nosso dia por aqui Já deixa o like, se inscreve no canal Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui E bora pro vídeo Gente, quem vem que acorda mais cedo pra fazer exercício E logo em seguida comer dois hot dogs no café da manhã Vou deixar meu celular carregando um pouquinho Já tá até aqui na tomada Que eu esqueci de deixar ele carregando à noite E depois eu volto com vocês Voltamos já no horário do almoço Com mais cachorro quente Hoje o vídeo vai ser só O personagem principal vai ser o cachorro quente É claro Dere que tá ali em dúvida se come ou se não come Gostou? Você não gostou? Vamos levar um café da manhã na cama pro papai? Vamos lá Vamos lá acordar o papai Vai Vai, 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 vai Vai, Rami Papai Acende a luz, acende a luz, acende a luz Papai Papai Surpresa Papai Bom dia, flor do dia Papai Pra você Pra você Pra você Obrigado, meu beijo Beijo cheio de catarro Viemos aqui agora escolher o chapéuzinho Que o Ravi vai fazer a dança dele amanhã Mamãe, o Dereck também tem um Vamos pegar um pro Dereck também? Só tem azul E vermelho Põe no Ravi Deixa eu ver Dereck Ó Ravi, vamos ver esse daí É, Ravi, esse daí também é legal É mais caipira Quer que eu tire uma foto pra você ver como que tá? Nossa Maior que a cabeça Vou pegar um desse pro Dereck e um desse pequenininho pro Ravi Tá bom, né? Agora a gente vai em busca de uma blusa branca pro Ravi fazer a dancinha dele amanhã Como que é a sua dancinha, Ravi? Faz aí Vai galera coração Dança aí Vai galera coração Solta a voz Bate na palma da mão Vai galera coração Diz que sim pra... Papai Tô aí da frente do seu irmão Ai eu não sei Achei essa branquinha Foi a melhor que eu achei Porque o resto tem tudo desenho Aí Tô vendo aqui Porque só tem tamanho 4 Mas o Ravi é tão pequenininho Geralmente ele usa esse tamanho Vou experimentar nele Tô Mãe, qual é a parada mesmo? Esqueci Isso aqui está bom demais ó gente ficou assim nosso caipirinha essa é a roupa que ele vai se apresentar amanhã acho que vocês não entenderam nada porque eu peguei uma blusa para ele experimentar mas acabou que a gente pegou essa outra aqui que achamos mais simples toda branca mesmo e o chapéuzinho de caipira ansioso para sua festinha amanhã o outro caipirinha aqui tá só reclamando a gente chegou em casa já faz um tempo né quando a gente chegou eu gravei ele dançando para o pai dele para o pai dele ver vou colocar os trechinhos para vocês porque amanhã eu quero gravar ele fazendo toda a apresentação e aqui tá bom de nós estamos na parte da tarde eu tô aqui na preguicinha acabei de ler meu livro ali tô aqui na preguicinha os meninos brincando e gritando acabei de ir lá no quarto socorrer o Dereck e os dois se enfiar embaixo da cama e o Dereck não conseguia sair o Rave não conseguia erguer a cama os dois gritando deu um pequeno infarto aqui mas tá tudo bem e eu vou finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado amanhã é a festinha do Rave então vou registrar tudo para vocês também porque é um momento muito fofo né muito único que a gente tem que aproveitar esses momentos e essa gritaria também então vejo vocês no próximo vídeo deixe o like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos a palavra chave desse vídeo vai ser chapéu deixa aí tá bom um beijo e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí